Cada escola defende ter uma força especial para os jogos. O ProUni acredita na união como o diferencial. Todo mundo está pensando a mesma coisa, estamos conseguindo fazer uns bons jogos. E acho que a gente vai conseguir ficar em cima da tabela. O colégio está inscrito em sete modalidades, como o handball masculino e a queimada feminino. A gente monta mais estratégias, inclusive a gente está montando bastante. A gente está pensando em qual lugar nós somos melhores, porque cada um tem o seu ponto. Cada um é melhor jogando, outra melhor colando. Então a gente está tentando ao máximo encaixar todo mundo no lugar perfeito. Os alunos tentam conciliar da melhor forma possível, para não atrapalharmos os estudos e também poderem se dedicar aos treinamentos. A gente conversa, a gente tem que olhar sempre a nota deles para ver se está tudo ok, para ver se eles podem participar ou não. Porque isso aí já é um requisito mesmo para poder estar participando das equipes. Então é fundamental esse equilíbrio, para que o aluno não seja prejudicado. As equipes estão desde o início do ano em treinamento para os Jogos Estudantins Record TV e Nova Estação, que começam no dia 19 e vão até 31 de outubro. O ProUni vai chegar com muita garra, muita vontade, muita união dos alunos, do grupo. Depois desses dois anos de pandemia, a gente está muito feliz de voltar às competições. Os alunos estão empolgados, a gente já vai ter abertura chegando aí. E a expectativa é a melhor possível, de fazermos um bom campeonato. Na reta final, o treinamento é intenso. Manter o foco em alguns momentos se torna um desafio. Em modalidades como o vôlei, a concentração é fundamental. Por isso, a preparação também envolve o equilíbrio emocional. É muito complicado mesmo, pela idade, negócio de escola, conciliar tudo, mas tentar manter o foco, a calma durante a semana é essencial. Para o Colégio Bittencourt, a potencialidade deles na disputa é a preparação. Nós vamos preparadas, treinamos bastante, nos dedicamos bastante durante esse período de preparação. Apesar de não conhecermos os nossos adversários, vamos conhecer praticamente na competição, mas estamos preparadas para todos os níveis de adversário que encontrarmos. A escola vai disputar em todas as 11 modalidades, como no vôlei masculino e feminino, um dos esportes mais tradicionais dos jogos. Concentração é tudo, né? E um segundinho que eles desconcentram, são cinco pontos perdidos. Então, nós temos que tentar manter o foco, tentar manter a concentração o tempo todo, porque é melhor de dois sets, então nós não podemos perder um segundo de bobeira. As equipes já iniciaram o ano em preparação para os confrontos, que começam amanhã. É a primeira vez que eu estou sendo capitã, então isso mexe um pouco com o emocional, e acaba dificultando um pouco nos jogos, porque isso afeta muito o nervosismo, então acaba prejudicando, sim, um pouco. Apesar de termos poucos tênis antes dos jogos, nós também estamos treinando muito em casa para nos subirmos de nível e melhorarmos nossa capacidade de jogar.